Eu considero a água, ou seja, a circulação de água doce no planeta, corresponde à circulação de sangue no nosso corpo. Você vai fazer a pódio dentro do sistema, aí muda toda a microris das plantas, em vez de envelhecimento, seja envelhecimento que faz secar, seja acumulação, vem a informação de novo crescimento. Novo crescimento cria um ambiente higroscópico, seja que chupa água, que chupa água que disponibiliza água para o sistema. E agora com o aumento de crescimento, depois que vem o resultado da pódio, aumenta a taxa fotossintética do sistema, aumenta a taxa fotossintética, esfria o clima e começa a chover. Tá, o círculo está fechado. Se você faz o contrário, você cria deserto. Pensa, aquilo vida é fluxo, vida não é conserva. Vamos parar de fazer parques para a exclusão daqueles que deveriam viver exatamente daquele lugar, ou seja, próximo da água, próximo da água, seja um lugar para o animal de Porta Grande. Vamos parar aquilo, vamos criar agroecossistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais do local. Aí não vamos chegar para o Cerrado Campo Olímpico, senão vamos chegar para a floresta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto